A pesquisa Poder Data divulgada hoje mostra números bastante diferentes no primeiro turno em relação a outras pesquisas. O ex-presidente Lula tem 43% das intenções de voto, Jair Bolsonaro 37, Ciro Gomes 8, Simone Tebet 5. No segundo turno, o ex-presidente Lula abre 12 pontos de diferença, Lula tem 52%, Jair Bolsonaro 40. Essa pesquisa ouviu 3.500 eleitores por telefone entre os dias 4 e 6 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.